Hoje, Elon Musk expressou seu apoio a um projeto de lei da Califórnia que visa estabelecer barreiras para a IA, mas alguns dos outros grandes nomes da indústria se opuseram fortemente a essas regulamentações. Elon Musk não é apenas um nome, ele é uma força da natureza, moldando o nosso mundo com cada ideia inovadora. Desde o lançamento de foguetes até o design de sonhos elétricos, suas empreitadas parecem desafiar os limites do possível. E agora, ele está de volta com algo que pode virar tudo o que temos de cabeça para baixo. Qual será essa mais recente mudança de jogo do visionário da tecnologia? Será um salto em direção à viagem interessante ou talvez um avanço revolucionário na tecnologia? Prepare-se enquanto mergulhamos no enorme anúncio de Elon. Musk desafia a justiça do Brasil. A plataforma de mídia social de Elon Musk está envolvida em um conflito crescente entre um juiz e Elon Musk, que pode levar à suspensão de sua plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, no Brasil. A X, que se tornou uma ferramenta de comunicação vital no país, especialmente entre políticos, está em meio a uma intensa batalha jurídica com o judiciário brasileiro. O conflito destacou a tensão entre a postura de Musk contra o que ele percebe como censura e os requisitos legais do Brasil para plataformas digitais. O confronto entre o X e o Supremo Tribunal Federal do Brasil pode resultar na suspensão da plataforma em todo o país, centrado no descumprimento das leis locais, especificamente a exigência de nomear um representante legal no Brasil. A lei brasileira estabelece que todas as empresas de internet que operam dentro do território nacional devem ter um representante legal designado, que possa receber ordens judiciais e ser responsabilizada pelas ações da empresa. Apesar de um prazo imposto pelo tribunal, a X não cumpriu essa exigência, o que levou o ministro Alexandre de Moraes a preparar uma ordem que poderia estabelecer a plataforma no Brasil. O impasse legal aumentou quando o Supremo Tribunal Federal tomou uma medida drástica de congelamento das contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite de Musk. Essa ação foi uma resposta direta à falta de conformidade da X, além de uma disputa separada sobre multas não pagas, que segundo relatórios locais, poderia chegar a pelo menos 20 milhões de reais ou 3 milhões e 600 mil dólares. Essas multas foram impostas após a X não entregar certos documentos solicitados pelo tribunal. Elon Musk respondeu às ações da corte com sua característica atitude desafiadora. Em uma série de mensagens no X, Musk condenou o ministro Moraes, chamando-o de ditador maligno e acusando-o de abuso de poder. Musk argumentou que a decisão do corte de bloqueio das contas da Starlink não era apenas ilegal, mas também punia injustamente outros acionistas e brasileiros comuns que dependiam do serviço. Como forma de mitigar o impacto sobre os usuários brasileiros, Musk anunciou que a SpaceX, empresa-mãe da Starlink, forneceria internet gratuita no Brasil até que questões legais fossem resolvidas. A resistência de Musk à exigência da justiça brasileira é enraizada em sua oposição mais ampla ao que ele vê como censura. No centro da disputa está a questão de saber se o ministro Moraes tem autoridade para ordenar que a X bloqueie determinadas contas acusadas de divulgar informações e conteúdos reservados. Muitas dessas contas estão ligadas aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, algumas das quais continuam a negar sua derrota nas eleições de 2022. Musk se opõe veementemente a essas ordens, argumentando que elas violam a liberdade de expressão. A situação no Brasil não é apenas uma disputa legal, tem implicações mais amplas para o império de negócios de Musk e para o futuro das plataformas digitais no Brasil. O país é um dos maiores e mais importantes mercados do X, e uma suspensão representaria um golpe significativo para a plataforma, que já representou desafios como a queda nas receitas publicitárias. Além disso, a disputa chama a atenção para a questão mais ampla de como plataformas digitais navegam pelas leis e regulamentações locais, especialmente em países onde os marcos legais podem entrar em conflito com as políticas corporativas sobre liberdade de expressão e moderação de conteúdo. Moraes, que está no centro desta controvérsia, deixou claro que as empresas que operam no Brasil precisam respeitar as leis locais e a confidencialidade das informações privadas. No início do ano, ele havia planejado que o X bloquearia contas envolvidas na propagação de desinformação e discursos de ódio durante a presidência de Bolsonaro. A recusa de Musk em cumprir essas ordens levou a mais ações legais, incluindo uma investigação sobre suas empresas no Brasil. Apesar da resistência inicial, os representantes da X eventualmente concordaram em cumprir as decisões do corte, embora as falhas operacionais tenham sido relacionadas como a razão por alguns usuários bloqueados ainda permanecem ativos na plataforma. A batalha legal de alto risco não passou despercebida pelo público brasileiro. Muitos foram à X para expressar suas opiniões sobre o assunto, com a plataforma se tornando um campo de batalha para apoiadores e críticos tanto de Musk quanto do ministro Moraes. A disputa gerou uma onda de memes criativos e divulgados, com alguns usuários criticando as ações da corte como um ataque à liberdade de expressão, enquanto outros insistiam que Musk deveria aderir às leis brasileiras. À medida que o confronto continua, o futuro da X no Brasil está em jogo. O estágio dessa batalha legal pode estabelecer um precedente sobre como plataformas digitais operam no Brasil e em outros países com ambientes regulatórios específicos. Serviço global de SOS gratuito. Elon Musk, o visionário CEO da SpaceX, está planejando projetar cerca de 30 novos carros espaciais e nos levar além, mais uma vez capturando a atenção global com seu mais recente anúncio inovador. Desta vez, Musk revelou que o serviço de internet via satélite Starlink da SpaceX em breve oferecerá serviços de emergência para telefones móveis para pessoas em situação de perigo, não importa onde elas estejam no mundo. Esse serviço inovador será fornecido gratuitamente aos usuários. Um desenvolvimento significativo que reforça o compromisso de Musk em utilizar a tecnologia para o bem maior. O anúncio foi feito através da plataforma de mídia social de Musk, X, onde ele enfatizou a importância de garantir que nenhuma vida seja colocada em risco devido à incapacidade de pagar pelos serviços de emergência. Não podemos ter uma situação onde alguém morra porque esqueceu ou não conseguiu pagar por isso, afirmou Musk, destacando a motivação ética e humanitária por trás da iniciativa. Você está sinceramente tentando salvar o mundo? Bem, estou tentando fazer coisas boas, sim, respondeu Musk. No entanto, ele não forneceu detalhes específicos sobre como definir pessoas em situação de perigo, deixando algumas perguntas sem resposta sobre o alcance do serviço. As capacidades de serviço de emergência da Starlink são possíveis graças à sua vasta rede de satélites, que cresceu significativamente nos últimos anos. Segundo o astrônomo Jonathan McDowell, a SpaceX lançou mais de 6 milhões e 900 satélites Starlink em órbita, com cerca de 6 milhões e 3 deles atualmente operacionais. Organizações espaciais, governamentais ou comerciais estabeleceram metas muito baixas, construíram foguetes relativamente pequenos, disse ele. Entre esses, cerca de 100 a 130 satélites são fornecidos com capacidades diretas para celulares, funcionando como torres de celular no espaço. Esses satélites são projetados para fornecer acesso global a mensagens de texto, chamadas e navegação na internet usando celulares LTE padrão, sem a necessidade de hardware, software ou aplicativos adicionais. A importância desse desenvolvimento não pode ser subestimada. Em áreas onde o serviço de celular tradicional não está disponível, como locais remotos na natureza ou afetados por desastres, o serviço de emergência via satélite da Starlink pode ser um verdadeiro salvador de vidas. É isso que recebemos da Starlink. Instruções, três imagens e nenhuma palavra, comentou alguém, ilustrando a revolução que este serviço representa. A capacidade de acesso a serviços de emergência, sem depender da cobertura terrestre, é uma mudança de jogo, especialmente em situações onde o tempo é essencial e os métodos tradicionais de comunicação são inacessíveis. Em uma carta recente à Comissão Federal de Comunicações, a SpaceX descreveu como o Starlink poderia fornecer alertas de emergência via WEA, do inglês Wireless Emergency Alerts, para todos em áreas sem cobertura terrestre. As WEA são mensagens de segurança pública que alertam as pessoas sobre ameaças iminentes em sua área, como riscos perigosos ou crianças desaparecidas. Esses alertas são direcionados geograficamente e entregues a dispositivos móveis compatíveis, garantindo que a informação certa chegue a quem mais precisa. Musk destacou que essa capacidade seria particularmente benéfica para indivíduos que se encontram perdidos em áreas remotas. Esses anunciantes mataram a empresa e nós documentaremos isso em grande detalhe, informou alguém, talvez referindo-se às grandes mudanças que o Starlink traz ao mercado de comunicações. O conceito de fornecimento de serviços de emergência gratuitos via satélite faz parte de uma parceria mais ampla entre a SpaceX e várias grandes operadoras de telecomunicações. Em agosto de 2022, a SpaceX e a T-Mobile anunciaram uma colaboração destinada a conectar smartphones na rede da T-Mobile aos satélites Starlink. Essa parceria se concentra em estender a conectividade a locais remotos que estão além do alcance dos sinais de celular convencionais. Posteriormente, outras gigantes das telecomunicações, como a Opus, da Austrália, a Rogers, do Canadá e a KDDI, do Japão, também formaram parcerias semelhantes com a SpaceX, destacando o apelo global e o potencial dessa tecnologia. Os planos da SpaceX para o lançamento desses serviços são ambiciosos. Até o final de 2024, a empresa pretende lançar serviços de mensagens de texto através de sua rede de satélites, seguidos por chamadas de voz, serviços de dados e capacidades para a internet das coisas em 2025. A pessoa que controla isso parece não estar preocupada com a segurança da IA, sugere alguém, refletindo sobre a abordagem gradual que a SpaceX adota. Essa abordagem faseada permite que a SpaceX expanda seus serviços gradualmente, garantindo que a infraestrutura e os sistemas de suporte necessários estejam em vigor para lidar com uma demanda crescente. As implicações desse anúncio são profundas. Não apenas posiciona a SpaceX como líder no campo emergente da comunicação via satélite, mas também demonstra o potencial das empresas privadas em desempenhar um papel crucial na segurança pública global. Ao fornecer acesso gratuito a serviços de emergência via satélite, a SpaceX está estabelecendo um novo padrão de responsabilidade corporativa e inovação. A visão de Musk de um mundo onde ninguém fica sem meios de pedir ajuda, independentemente de sua localização ou situação financeira, é um testemunho de sua abordagem visionária. Enquanto a SpaceX continua a expandir os limites do que é possível com a tecnologia de satélites, o mundo aguarda com expectativa para ver como esses desenvolvimentos se revelarão e o impacto que terá no futuro da comunicação global. Processo contra Dogecoin é arquivado. Elon Musk, o empreendedor visionário conhecido por revolucionar a indústria de veículos elétricos como a Tesla, venceu recentemente uma importante batalha judicial. Um processo federal que acusou Musk e a Tesla de fraudar investidores ao manipular a criptomoeda Dogecoin foi arquivado, encerrando um caso contencioso que atraiu a atenção das comunidades financeiras e tecnológicas. A ação movida por um grupo de investidores acusou Musk, uma pessoa mais rica do mundo, de usar sua influência e plataformas públicas para inflar artificialmente o preço do Dogecoin, uma criptomoeda que começou como uma piada, mas ganhou grande popularidade. Os investidores alegaram que os tweets de Musk, suas aparições em programas de televisão como o Saturday Night Live da NBC e outros atos publicitários, fizeram parte de um esquema para lucrar aos custos deles. Acho que Marte precisará ter uma moeda diferente, porque não é possível sincronizar devido à velocidade da luz, afirmou Musk. Segundo a denúncia, Musk e a Tesla controlavam várias carteiras de Dogecoin e se envolviam em negociações privilegiadas, causando bilhões de dólares em prejuízos para outros investidores. Uma das acusações mais sérias envolvendo as ações de Musk em abril de 2023, quando ele substituiu o icônico logotipo do passarinho azul do Twitter pelo logotipo do cachorro Shiba Inu do Dogecoin. Os investidores afirmaram que essa mudança fez o preço do Dogecoin disparar 30%, permitindo que Musk vendesse suas participações com um lucro substancial. Eles alegaram que Musk havia planejado deliberadamente o preço do Dogecoin em mais de 36 mil por cento ao longo de dois anos, apenas para deixá-lo depencar, planejado sincronizando as negociações com suas declarações públicas e atividades relacionadas ao Dogecoin. No entanto, o juiz distrital Alvin Hellerstein, que presidiu o caso em Manhattan, viu as coisas de maneira diferente. Em uma decisão emitida na noite de quinta-feira, Hellerstein arquivou o processo com prejuízo, o que significa que os investidores não podem reabrir o caso. O juiz decidiu que os tweets de Musk sobre o Dogecoin fossem a moeda do futuro na Terra, e suas declarações de que poderiam ser usadas para comprar Teslas ou até mesmo serem levadas à Lua pela SpaceX eram aspiracionais e meramente publicitárias. Hellerstein afirmou que essas declarações não eram factuais e, portanto, não poderiam ser provadas como falsas. Como resultado, concluiu-se que nenhum investidor razoável poderia ter confiado nos tweets de Musk para processá-lo por fraude de valores mobiliários. Hellerstein também bordou as discussões dos investidores sobre manipulação de mercado e negociações privilegiadas, afirmando que não era possível entender essas afirmações. Os investidores alteraram suas queixas quatro vezes ao longo de dois anos, buscando inicialmente espantosos centavos e 58 bilhões de dólares em danos. Apesar de seus esforços, o juiz avaliou argumentos pouco convincentes e arquivou o caso. A decisão representou uma vitória significativa para Musk, que frequentemente se encontra no centro de controvérsias devido ao seu uso não convencional e, às vezes, provocativo das redes sociais. O advogado de Musk, Alex Spiro, expressou satisfação com a decisão, afirmando em um comentário por e-mail. É um ótimo dia para o Dogecoin. A equipe jurídica de Musk argumentou que não havia nada de errado com os tweets inocentes e frequentemente bobos de Musk e que os investidores não possuíam evidências de que Musk possuía as carteiras em questão ou que ele ou a Tesla vendia Dogecoin. O processo também destacou a infame propriedade de Musk no Saturday Night Live, em 2021, onde ele se referiu ao Dogecoin como um golpe enquanto interpretava um especialista financeiro durante um segmento do Weekend Update. Esse comentário mudou uma queda temporária no valor do Dogecoin, alimentando ainda mais a polêmica em torno de sua influência no mercado de criptomoedas. Musk, que roubou o Twitter em outubro de 2022 e mais tarde o rebatizou como X, sempre foi conhecido por desafiar limites, tanto nos negócios quanto em sua persona pública. Seu patrimônio líquido, segundo a revista Forbes, é de impressionantes 39 bilhões de dólares, um testemunho de seu sucesso em vários setores, incluindo veículos elétricos, exploração espacial e benefícios sociais. O arquivamento deste processo marca o capítulo mais recente da carreira agitada de Musk, onde batalhas legais e escrutínio público se tornaram quase tão rotineiros quanto suas ambiciosas empreitadas empresariais. Embora os investidores possam ter visto as ações de Musk como manipulativas, a decisão do tribunal destaca as dificuldades de provar tais declarações contra uma figura tão influente e imprevisível sobre Musk. Enquanto a Tesla continua a dominar o mercado de veículos elétricos e o Dogecoin permanece um tópico de fascínio, o impacto de Musk, tanto nos cenários financeiros quanto tecnológicos, não dá sinais de enfraquecimento. O novo chatbot de IA de Elon Musk. Voltemos para IA, se não for importante. Você esteve envolvido no projeto que Sam Altman agora comanda, o OpenAI. No mundo em constante evolução da inteligência artificial, a mais recente empreitada de Elon Musk, Grok, está causando impacto. Lançado em novembro de 2023 pela Chixxiei, Grok representa a ambiciosa tentativa de Musk de criar um novo nicho no mercado competitivo de chatbots de IA. Disponível exclusivamente para assinantes Premium Plus na plataforma de mídia social X, Grok está pronto para desafiar grandes jogadores como o ChatGPT, um projeto que Musk cofundou, mas do qual se atrasou devido a divergências com a liderança atual. No cerne do projeto, Grok foi projetado para ser um concorrente direto do ChatGPT, que abordou as críticas de Musk por suas supostas viés de esquerda e perigos alegados. Diferente de seus antecessores, Grok visa ser uma alternativa anti-woke, refletindo a visão de Musk de um chatbot que adota uma postura ideológica diferente e rompe barreiras no espaço de IA generativa. As capacidades do chatbot são amplas e impressionantes. Ele pode redigir e-mails, depurar códigos e gerar ideias, tudo entregue em uma linguagem humana fluente. Ao processar comandos e perguntas através de suas redes neurais avançadas, Grok fornece saídas textuais relevantes com um impressionante grau de sofisticação. Uma característica notável do Grok é sua disposição em abordar questões e tarefas que outros chatbots poderiam evitar. Como Sharon Guy, especialista na indústria de IA, observa, Grok provavelmente dirá sim para muito mais tarefas que você lhe der. Essa característica levou a projeções controversas, nas quais o próprio Musk apareceu capturas de tela de Grok, mostrou instruções sobre aspectos sensíveis e potencialmente perigosos, como a fabricação de cocaína e o tratamento de DSTs, de maneiras cada vez mais vulgares. Esses exemplos ressaltam a disposição do Grok em lidar com os tópicos que outros chatbots normalmente evitariam. Nosso IA Grok é modelado a partir do Guia do Mochileiro das Galáxias, o que acrescenta um toque provocativo à sua funcionalidade. Apesar de seu lado mais controverso, Grok também foi projetado para ser um chatbot divertido e envolvente. Lance Whitney, jornalista freelance de tecnologia, descreve Grok como meio irônico, com uma personalidade que reflete o próprio senso de humor de Musk. A interface do chatbot suporta diversas consultas simultaneamente, permitindo que os usuários alternem entre respostas, enquanto gerações de código podem ser abertas diretamente no Visual Studio Code e respostas textuais podem ser salvas em um editor Markdown para uso posterior. Essas melhorias melhoraram a experiência do usuário, tornando o Grok uma ferramenta prática para uma variedade de aplicações. Tecnicamente, Grok é construído sobre uma base robusta, alimentada por Grok 1, um grande modelo de linguagem. O chatbot utiliza uma pilha de tecnologia personalizada que inclui Kubernetes para gerenciamento de software, JAX para aprendizado de máquina e Rust para eficiência de código. Essa infraestrutura de ponta permitiu que o X.i desenvolvesse Grok de maneira rápida e eficaz, destacando-o em termos de desempenho e velocidade. Uma característica única do Grok é seu acesso às postagens feitas no X, o que lhe concede conhecimento em tempo real sobre eventos e tendências atuais. Esse acesso sonoro dá ao Grok uma vantagem significativa sobre outros modelos, permitindo-lhe oferecer respostas mais relevantes e atualizadas. Musk vê isso como um importante diferencial, aprimorando a capacidade do Grok de se manter atualizado e contextualmente consciente. Grok também oferece dois modos diferentes de interação, o modo diversão e o modo normal. Por padrão, Grok opera no modo diversão, descrito por uma personalidade mais ousada e bem-humorada, o que às vezes leva a respostas factualmente incorretas. O modo normal, por outro lado, visa fornecer informações mais precisas, embora não seja imune a erros e contradições. Os modos duplos refletem a filosofia de design do Grok, que mistura humor com funcionalidade, inspirando-se no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Musk citou este livro como uma influência sobre a ética de Grok, buscando um equilíbrio entre o humor e a busca pela verdade universal. As características e a personalidade únicas de Grok destacam uma nova direção no cenário da IA, onde humor, conhecimento em tempo real e diversidade ideológica convergem para criar uma experiência de usuário distinta. Se o Grok cumprir sua promessa de rivalizar com chatbots de IA estabelecidos ainda está por ser visto, mas seu lançamento marca um momento significativo na contínua evolução da inteligência artificial. Grok representa um passo à frente no reino da inteligência artificial, especialmente na geração de imagens. No entanto, a sua abordagem à moderação de conteúdo gerou um grande debate, principalmente devido aos riscos potenciais. Uma das preocupações mais prementes é a geração de imagens perturbadoras ou enganosas relacionadas a figuras públicas. Por exemplo, os usuários fornecem imagens de indivíduos de alto perfil, como Donald Trump e Kamala Harris, em cenários comprometedores, como um avião se dirigindo às Torres Gêmeas ou Barack Obama brandindo uma faca contra Joe Biden. Essas imagens não apenas levantam uma série de questões éticas, mas também representam riscos significativos para a desinformação e deepfakes relevantes. Diferentemente de outras plataformas de IA, como os modelos da OpenAI, que impõem diretrizes rígidas para evitar a geração de imagens que envolvem pessoas reais em contextos violentos ou conteúdos enganosos, o Grok é dinâmico uma abordagem mais descontraída. Os modelos da OpenAI são programados para recusar a geração de conteúdos que possam ser considerados pornográficos, violentos ou enganosos, impedindo a divulgação de informações temporárias ou falsas. As regras menos rigorosas de Grok suscitaram preocupações sobre como essa tecnologia poderia ser mal utilizada, especialmente nas redes sociais, onde a desinformação pode se proliferar rapidamente. A Lei de Serviços Digitais da União Europeia, DSA, e a futura Lei de Segurança Online do Reino Unido, deverão examinar mais de perto plataformas como o Grok. Essas regulamentações se concentram em grandes plataformas de conteúdo moderado, incluindo materiais gerados por IA, o que significa que as práticas de moderação atuais da Grok podem atrair atenção regulatória dadas as rigorosas leis de segurança digital nessas regiões. A abordagem do modelo de moderação de conteúdo pode colocá-lo em apuros regulatórios no futuro. A guinada política de Elon Musk, em um desenvolvimento que tem cativado os mundos político e empresarial, o bilionário e empreendedor Elon Musk expressou sua disposição de servir em uma administração possível de Trump. Essa reviravolta surpreendente ocorreu depois que o ex-presidente Donald Trump sugeriu a possibilidade de considerar Musk para um cargo no gabinete ou uma posição de assessor, caso vença a eleição presidencial de 2024. Musk foi à sua plataforma de mídia social, X, para anunciar sua disposição de contribuição para a administração se Trump fizer uma oferta oficial. Esse gesto sinaliza a vontade de Musk de se afastar de seus empreendimentos empresariais de alto nível para um papel dentro do governo dos Estados Unidos. Um movimento que poderia transformar tanto a indústria de tecnologia quanto o cenário político. A observação de Trump, feita durante uma entrevista recente, A afirmação de Trump destaca a crescente influência de Musk além do setor tecnológico e dentro da política americana. Curiosamente, a consideração de Trump por Musk ocorre num momento em que Musk já declarou forte apoio ao ex-presidente. Musk apoiou Trump após uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente na Pensilvânia, o que adicionou uma camada dramática à narrativa política. O apoio de Musk foi ainda mais consolidado através de uma entrevista de alto perfil com Trump na plataforma X, que foi assistido mais de um bilhão de vezes, apesar da suspensão anterior da conta de Trump após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O pano de fundo dessa política de estratégia inclui um compromisso financeiro notável de Musk com os esforços de campanha de Trump. Segundo um relatório do Wall Street Journal, Musk se comprometeu a doar 45 milhões de dólares por mês ao America PAC, um comitê de ação política dedicado a fortalecer a candidatura de Trump à presidência. Esse comitê está focado na mobilização de deputados e no registro eleitoral, direcionando o reforço das campanhas táticas fortes dos democratas. O valor financeiro substancial de Musk destaca seu compromisso em influência na próxima eleição e se alinhar à visão de Trump. No entanto, as promessas de uma administração de Trump podem vir acompanhadas de mudanças políticas. O ex-presidente expressou sua posição sobre a reconsideração de incentivos federais para veículos elétricos, VES. Em sua entrevista, Trump sugeriu a possibilidade de encerrar o crédito fiscal de 7.500 dólares para a compra de VES, questionando a eficácia de tais incentivos fiscais. Essa posição diverge do apoio da administração atual às tecnologias verdes e pode impactar a dinâmica do mercado da Tesla, dado o papel de liderança de Musk no setor de EVs. A intersecção do sucesso empresarial de Musk com suas aspirações políticas introduz uma nova dimensão ao ciclo eleitoral de 2024. Como CEO da Tesla e da SpaceX, Musk revolucionou o transporte e a exploração espacial. Seu possível envolvimento na administração de Trump poderia trazer uma perspectiva inovadora para a política dos Estados Unidos, particularmente em áreas como tecnologia e inovação. Além disso, o envolvimento de Musk na política e sua disposição de servir podem sinalizar uma tendência mais ampla de empreendedores de tecnologia se engajando mais diretamente em assuntos governamentais. Seu papel poderia influenciar políticas relacionadas à tecnologia, mudança climática e desenvolvimento econômico. No entanto, isso também levanta questões sobre o equilíbrio entre os interesses empresariais e o serviço público, especialmente considerando os substanciais investimentos financeiros de Musk na campanha de Trump. À medida que a eleição de novembro de 2024 se aproxima, a possibilidade de Musk assumir um papel significativo na administração de Trump adiciona um elemento intrigante ao cenário político. O alinhamento de líderes da indústria de tecnologia com figuras políticas não é novo, mas o perfil de Musk e a escala de seu império empresarial tornam esse cenário particularmente notável. Se Musk assumirá ou não oficialmente um papel no governo ainda está por ser visto, mas sua disposição de servir indica uma mudança significativa em sua trajetória de carreira. Por agora, a interseção entre as inovações tecnológicas de Musk e as ambições políticas de Trump oferece um vislumbre de uma fase potencialmente transformadora para a política e a indústria dos Estados Unidos. Com a eleição se aproximando, todos os olhos serão direcionados para o desenvolvimento desses acontecimentos e o impacto que podem ter no futuro da governança e do progresso tecnológico dos Estados Unidos. Musk apoia projeto de lei de segurança para a IA. Elon Musk, um defensor de longa data da Regulação da Inteligência Artificial, IA, expressou recentemente seu apoio a uma importante peça de legislação na Califórnia. Hoje, Musk manifestou apoio ao projeto de lei da Califórnia que visa estabelecer barreiras de segurança para garantir a segurança dos modelos de IA. Em uma postagem recente na Rede X, Musk instruiu a Califórnia a aprovar o projeto de lei do Senado nº 1047, uma proposta que inclui que empresas de tecnologia e desenvolvedores de IA realizam testes rigorosos de segurança em seus modelos de IA antes de lançá-los ao público. Há mais de 20 anos sou defensor da regulação da IA, assim como regulamos qualquer produto ou tecnologia que represente um risco potencial ao público, afirmou Musk. Seu apelo reflete uma preocupação profunda com o crescimento descontrolado e a implantação de tecnologias de IA, que ele acredita poderem representar riscos significativos se não forem devidamente regulamentados. A Califórnia tem estado na vanguarda dos esforços legislativos para lidar com as questões complexas em torno da IA. Somente neste ano, os legisladores do Estado introduziram impressionantes 65 projetos de lei relacionados à IA, de acordo com o Banco de Dados Legislativos Estaduais. Essas propostas abordam uma ampla gama de preocupações, desde garantir que decisões algorítmicas não sejam tendenciosas até proteger a propriedade intelectual de indivíduos falecidos contra a exploração pela IA. No entanto, muitos desses projetos de lei já falharam em avançar no processo legislativo. Um dos componentes-chave do Projeto de Lei nº 1047 é o requisito de testes de segurança, que obriga as empresas de tecnologia a examinar seus modelos de IA em busca de possíveis riscos e consequências indesejadas antes de liberá-los ao público. Esta proposta de lei está alinhada com a posição de longos dados de Musk de que a IA, assim como qualquer outra tecnologia com potencial para impactar a segurança pública, precisa de uma supervisão regulamentos e rigorosos. Anteriormente, a Microsoft, através de seu apoio à OpenAI, manifestou apoio a outro importante projeto de lei relacionado à IA da Califórnia, conhecido como Projeto de Lei da Assembleia nº 3.00411. Este projeto de lei propõe que as empresas de tecnologia sejam obrigadas a rotular o conteúdo gerado por IA, incluindo desde memes inofensivos até deepfakes potencialmente enganosos. Os deepfakes, que são vídeos ou gravações de áudio hiperrealistas, mas totalmente fabricados, já demonstraram seu potencial para espalhar desinformação e manipular a opinião pública, como visto nas recentes eleições ao redor do mundo, inclusive na Indonésia. As preocupações com o conteúdo gerado por IA se intensificam com as próximas eleições em vários países, que representam cerca de um terço da população mundial. O papel da IA nessas eleições pode ser decisivo, dado o potencial da tecnologia para influenciar e distorcer a percepção pública. O Projeto de Lei da Assembleia nº 3.00311 visa mitigar esses riscos, garantindo que os consumidores saibam quando estão interagindo com ou visualizando material gerado por IA, o que pode ajudar a conter a disseminação de desinformação e aumentar a transparência. O endosso de Musk ao Projeto de Lei do Senado nº 1047 e sua ampla defesa da regulação da IA destaca um reconhecimento crescente da necessidade de medidas proativas para gerenciar os riscos associados aos avanços tecnológicos rápidos. À medida que a IA continua a evoluir e a se integrar em vários aspectos da vida cotidiana, o impulso por marcos regulatórios, como o Projeto de Lei do Senado nº 1047 Reflexões, um passo crucial na direção à proteção do interesse público e ao desenvolvimento responsável da IA. O debate sobre a regulação da IA não é meramente uma questão tecnológica, mas também social, pois as implicações das tecnologias de IA vão além da indústria de tecnologia e ambos nos domínios da ética, privacidade e democracia. Ao apoiar legislações como o Projeto de Lei do Senado nº 1047 e o Projeto de Lei da Assembleia nº 3.00411, partes importantes como Elon Musk e a Microsoft estão contribuindo para uma conversa mais ampla sobre como equilibrar inovação com responsabilidade. À medida que a temporada legislativa da Califórnia avança, o destino desses projetos de lei será acompanhado de perto por especialistas do setor e pelo público em geral. Os resultados estabelecidos anteriormente são importantes para como a IA serão regulamentados e como seus impactos serão gerenciados globalmente nesse cenário em evolução. A defesa de Musk destaca uma dimensão crucial do debate contínuo sobre a IA, enfatizando a necessidade de medidas abrangentes de segurança e práticas transparentes para navegar pelas complexidades dessa tecnologia transformadora. Obrigado pela sua companhia, aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!